O engenheiro de história Celso Machado traz no Prosa Mansa o empresário e presidente da CIUB, Paulo Romes Junqueira. Olá, ele é outra pessoa que nasceu em Tuiutaba e veio fazer sucesso em Uberlândia. Conosco, Paulo Romes. Paulo, você é tijucano. Nasci lá em Tuiutaba, é interessante a minha vida, é até interessante mesmo nesse sentido. Eu nasci em Tuiutaba, na infância nós tivemos que mudar para Uberlândia, então morei em Uberlândia aqui na década de 70. Na verdade a gente mudou para cá em 70 e tivemos que voltar para Tuiutaba em 77. Na época era medicina, quando a gente estava de medicina, a gente tinha duas alternativas, ou vinha para Uberlândia ou Uberaba, ou ia para São José do Rio Preto e São Paulo. A minha mãe foi acometida de uma doença grave que foi se intensificando e para tratar da saúde da minha mãe nós mudamos para Uberlândia então no início de 70. Aí a minha mãe faleceu aqui em 73. E a gente estava atravessando um momento muito difícil economicamente. Meu pai, um homem extremamente corajoso, mas ficou vivo com cinco filhos. E eu era um dos cinco filhos, até a gente conta essa história para os nossos filhos hoje. Nós éramos quatro homens que dormíamos uma cama só, porque nós não tínhamos uma segunda cama. E a minha irmã dormia, eu tenho uma mulher, ela sim tinha a privacidade da cama, mas não do quarto. E aí tivemos que voltar e voltamos em 77. Aí sim, então nasci em Tuiutaba, aos nove anos me mudei para cá, depois em 77, com 14 anos, voltamos para Tuiutaba e aí começa a nossa vida lá em Tuiutaba. Aí a gente se entendendo por gente. E fomos para Tuiutaba, porque meu pai tinha uma, na verdade não era ele, que tinha minha avó, tinha uma casinha e nos deu um combo do fundo da casa dela para a gente morar. Aí pronto, aí começa a nossa história. E a Silvia, como que ela entrou nessa vida? Assim que nós mudamos para cá, nós recebemos uma, eu recebi uma visita na época de um possível candidato a prefeito e foi lá pedir para a gente entrar num partido e tal, já estava morando em Uberlândia. Sempre fui muito falante, tinha facilidade nisso. Então, vem cá, vamos entrar nessa vida. E o meu pai, estava atrás de mim, meu pai sempre, é uma figura muito presente, terminou essa conversa, não nem respondi. Ele falou assim, olha, meu filho tem um problema, ele não pode mexer com isso agora não, nós temos uma tarefa grande pela frente. E se ele for mexer com isso agora, nem eu não voto nele. Então, ou seja, não é a hora dele não. E aí o meu irmão me deu um desafio, falou, Paulo, você quer participar da comunidade? Entra na CIUB, uma associação forte. E eu comecei a frequentar as reuniões antes de participar da diretoria. O presidente lá era o Sr. Geraldo Cacheta, no primeiro mandato dele. E aí o Sr. Geraldo, desculpa, antes do Sr. Geraldo assumir, na verdade. Quando o Sr. Geraldo foi montar a chapa dele, eu já estava frequento nas reuniões da CIUB, como assistente, ele me convidou para participar da diretoria. Aí eu entrei na diretoria do Sr. Geraldo, já na segunda gestão eu fui convidado para ser tesoureiro. Enfim, aí cada gestão nós fomos, do Luiz Alexandre eu fui tesoureiro dele também, depois da Rosalina já fui o vice-presidente, da Rosalina para cá, ou seja, nos últimos quatro mandatos eu fui vice-presidente. Então eu já estava bem, estava participando bem já. Então foi assim que começou a minha participação na associação comercial. E como que você vê a CIUB em relação ao futuro, o papel dela? Eu acho que é interessante, nós estamos discutindo isso em diversos lugares. Então é, e está muito forte na nossa mente, na nossa veia, e a gente precisa entender isso, que nós precisamos inovar. Fazer uma, a nossa geração, nós temos que compreender que a inovação veio para ficar. Estávamos inclusive na CIUB ontem discutindo sobre isso. Inovação não é um modismo. Nós não vamos ter condição de voltar mais atrás de nada do que nós fazemos e do jeito que nós fazemos. Eu diria que é mais ou menos como você está numa estrada, na hora que você atravessa a ponte, você estoura a ponte, não tem como você voltar para trás. Então a associação comercial também, nós estamos nos reinventando e buscando ser uma alternativa para a classe que nós representamos, que é a classe empresarial, de informação consistente, informação que vale a pena e de representatividade que a classe empresarial precisa. Porque quando você tem uma tese para defender que você vai sozinho, seja no poder público, é uma coisa. Quando você vai através de uma associação, a percepção é outra. Paulinho, e o Berlândia tem um diferencial empreendedor? Ser mais arrojado? Como que você avalia isso? Primeira coisa, nós temos muito bons exemplos de empreendedores realmente magníficos e diferenciados de Uberlândia. E essa nuvem de exemplo que nós temos, ela nos dá uma cobertura e faz com que nós caminhemos com um olhar muito firme em cima daquilo que nós aprendemos. Então aí a gente tem muitos bons exemplos aqui. Nós temos empresas aqui como o Grupo Algar, que você inclusive conhece bem, que são líderes inspiradores. A senhora Alexandrino, que eu não conheci, mas ouço dizer que tinha uma visão empreendedora muito diferenciada. E depois, aí sim, eu conheço e convivo o doutor Luiz Alberto. Até hoje, o doutor Luiz Alberto não precisava mais ser um peregrino empresário, especialmente um peregrino disposto a aprender. E nós vemos, tive com o doutor Luiz Alberto ontem, nesse bate-papo, ele aceita convite para sentar numa mesa e discutir com a, vou chamar assim com todo respeito, com a meninada, sobre o futuro. Falar de 100 anos, de 75 anos, de 20 anos, falar de amanhã. O senhor conversando com o doutor Luiz, ele pouco fala do passado. O tempo que ele mais gasta é falando do futuro. Então isso mexe com a gente. Então nós somos rodeados de bons exemplos. Quando a gente vê esse movimento de Berlândia, né? Por mais que a gente esteja passando um período difícil, e esse é um deles, mas você vê iniciativas dentro de Berlândia que ainda estimulam e deixam a gente otimista, né? Com certeza. E é interessante, né, Celso? São iniciativas com acabativas. Ou seja, o Berlândia também faz isso muito bem, planeja muito bem. E se você for apresentar para a Omizuquilat, que eu já me referi aqui, e tem uma nova geração de empresários, é isso, formidável. Eu poderia citar aqui alguns outros formidáveis geração de empresários, nova. Uma cidade tem um ambiente criativo. Pronto, é isso que eu queria finalizar. Disse das pessoas que nós miramos para exemplo, mas eu quero falar da turma que está com o bastão na mão agora. O Berlândia tem uma inquietude. Nós não nos conformamos com pouco, nem nós não nos conformamos com mais ou menos. A gente busca excelência, e busca essa excelência onde ela estiver. Então eu concordo com você que parece que o Berlândia... Parece não. Isso é uma corrente, é uma comunidade. Quando você está participando de uma comunidade produtiva, você não consegue ser improdutivo. Se você for muito improdutivo, você sai fora da comunidade. Então nós temos um ambiente de negócio de Berlândia que a gente conversa, harmoniza. As entidades conversam, harmonizam. Não tem competição, não tem concorrência. Conversamos com os políticos que também, da mesma forma, que querem olhar para frente e que querem construir. E a gente faz isso junto e sem ter que ter autoria. Autoria não tem que ser minha. Autoria não tem que ser algo de meu, de ser. Ou seja, o Berlândia realmente faz isso muito bem com a gente. A gente aprende por osmosis. Isso, exatamente. Paulinho, muito obrigado. Nossa, tem muito assunto ainda para falar. Celso, obrigado pelo convite. Uma grande oportunidade. Interessante que eu tinha o desejo de sentar nessa cadeira aqui e ser entrevistado por você há algum tempo. Já estou realizando um sonho. Seu pai já sentou. Já sentou. Até a próxima. E então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.